Música O Boletim da Saúde traz detalhes sobre duas doenças infelizmente comuns, a sinusite e as hepatites. A sinusite é uma doença respiratória que causa dores na garganta, cabeça, face e até nos dentes. Tem tratamento e pode ser prevenida. Conheça mais sobre essa doença. Música A sinusite, ela é uma doença provocada por uma inflamação nas cavidades paranasais. Então o nome sinusite vem do que? Dos sinos, né? Sinos são cavidades. Então o nosso crânio, ele tem essas cavidades para deixar a nossa cabeça mais leve. E essa inflamação dessas cavidades é que a gente chama de sinusite. Os principais sintomas da sinusite são secreção nasal, tosse e dor intensa na face. As crises podem ocorrer em qualquer época do ano, sendo mais comuns no inverno. A gente já até sabe quando ela vai aparecer, por conta do que provoca. Principalmente a questão da temperatura, mudança de temperatura, né? Vento, vento. Se a gente pegar algum ventinho, não dá nem meia hora o nariz já entope. Ana Cristina, os três filhos e o neto Rafael tem sinusite. Os sintomas são esses, né? Dor de cabeça, o peso na cabeça, a cabeça pesada, dor nos olhos, dor de ouvido, porque isso fica tudo ligado. Bernardo tem sinusite desde criança. Existe uma classificação da sinusite, né? Que é pelo tempo e pela gravidade. Em relação ao tempo, um quadro de congestão nasal, com secreção, com tosse, que não tem febre alta, que não tem uma dor localizada, seria uma sinusite viral. E até 10 dias de evolução, tá? Aquele tipo de sintomatologia que começa a piorar depois do quarto ou quinto dia de evolução, aí sim a gente já teria provavelmente a presença de uma sinusite bacteriana. A sinusite pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos, mas a maioria das sinusites são virais, dispensando o uso de antibióticos. Ao longo do tempo você vai descobrindo o que que te causa, o que que te afeta e dá a crise, porque é muito ruim. A sinusite, ela te deixa muito mal. O tratamento que ele fazia antes da natação, no caso da sinusite, durava às vezes 10, 15, às vezes 20 dias, né? Pra ele ter uma melhora, pra ele ter um quadro de melhora bom. E agora, na última que ele teve, ele levou 3 dias só de antibiótico. E isso também aliado à suplementação com vitamina C, né? E alimentação também é essencial. Rafael, filho do Bernardo, apresentou sintomas da sinusite quando ainda era bebê. A natação pode contribuir com o tratamento da sinusite, mas é preciso ser indicada pelo médico. Pra gente evitar a sinusite, acima de tudo, é importante que a gente tenha uma boa saúde, que as nossas defesas, né? A nossa imunidade esteja boa. E o que que é importante pra isso, então? Que realmente a gente se mantenha agasalhado quando está frio, que a gente mantenha uma boa hidratação, que a gente durma bem e, claro, ter uma alimentação saudável. O que você sabe sobre as hepatites virais? Previna-se começando com boa informação. Na maioria das vezes, assim são os sintomas das hepatites virais. A doença provoca inflamação no fígado e, quando não descoberta precocemente, pode levar ao câncer e à cirrose. Existem vários tipos de hepatite. A, B, C, D e E. Elas são divididas de acordo com o tipo de vírus e formas de transmissão. No Brasil, a mais prevalente é a hepatite C, com 62% dos casos. O tipo C também é responsável por 76% das mortes de hepatite. Como os sintomas são silenciosos, é preciso fazer exames periódicos para diagnosticar a doença. Testes rápidos para os tipos B e C são oferecidos em unidades de saúde para todas as pessoas. E o resultado sai na hora. Gestantes precisam ter um acompanhamento especial e fazer os exames ao longo do pré-natal. O cuidado deve ser redobrado, pois a mãe com hepatite pode transmitir a doença ao bebê. Previna-se com hábitos de higiene e evite compartilhar seringas, agulhas, lâminas, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam. E use camisinha em todas as relações sexuais. Contra os tipos A, B e D, a principal forma de prevenção é a vacina. Para a hepatite A, ela é aplicada em crianças com até 5 anos. Já a tipo B, todo mundo, independente da idade, deve tomar. As hepatites têm tratamento gratuito pelo SUS. Os medicamentos curam mais de 95% dos casos de hepatite C, quando o tratamento é completo e precoce. Já as hepatites B e D podem ser controladas, evitando o progresso da doença. Saiba mais em saúde.gov.br barra hepatites. Quer assistir outros vídeos? Acesse o youtube.com.br Mais reportagens estão disponíveis no blog da saúde e no portal. Também temos podcasts no soundcloud.com.br Nas redes sociais estamos no Facebook, no Instagram, LinkedIn e Twitter. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Transcrição e Legendas Pedro Negri